Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 1 milhão e 500 mil brasileiros estão inscritos para fazer o exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos. Ou seja, o exame é a chance para quem não concluiu o estudo no tempo certo conseguir um diploma. As provas são aplicadas também para quem cumpre medidas socioeducativas ou estar privado de liberdade e para brasileiros residentes no exterior. Caio abandonou a escola aos 18 anos. Faltavam seis meses para concluir o ensino médio quando desistiu de estudar. Hoje ele se diz arrependido. Me arrependo pelo fato de eu poder ter já feito um vestibular e já estar podendo trabalhar em um emprego bom. E o Enseja, o exame nacional para certificação de competência de jovens e adultos, é a oportunidade que jovens como Caio precisavam para concluir os estudos. A prova é de graça e quem for aprovado recebe o certificado de conclusão do segmento que escolheu, fundamental para quem tem no mínimo 15 anos e do ensino médio para quem tem no mínimo 18 anos. E o Caio garante que essa oportunidade vai mudar a sua vida. Isso vai me encaixar no mercado de trabalho e com isso eu vou conseguir um emprego e conseguir pagar uma faculdade e conseguir juntar meu dinheiro e depois terminar a faculdade fazer um concurso. O Enseja existe desde o ano 2000 e será aplicado no Brasil e no exterior. O total de inscritos nesse ano foi mais de um milhão e meio de pessoas, sendo que 301 mil para o ensino fundamental e cerca de um milhão e duzentos mil para o ensino médio. Para o governo, o Enseja é mais do que uma prova que garante a conclusão dos estudos. Significa, em termos práticos, possibilidade, por exemplo, de buscar um curso profissional, um melhor emprego, uma melhor oportunidade de trabalho. Então, na verdade, é algo que representa dignidade e respeito à pessoa humana. E, evidentemente, o nível de escolaridade, hoje, numa sociedade cada vez mais dinâmica, ela representa, na prática, o nível de escolaridade e inclusão social. O Enseja é aplicado também para pessoas privadas de liberdade. Sobre esse tema, o ministro da Educação explicou que o aumento no número de presidiários inscritos para conseguir certificados de ensino fundamental e médio, deve-se à possibilidade de redução de pena. Evidentemente, uma pessoa privada de liberdade, se ela não tem formação, escolaridade sequer no nível fundamental, ela vai ter dificuldade de cumprir esse requisito de ler para poder remir a pena. Então, eu creio que esta mudança na legislação penal, ela constitui um estímulo a que os presos, os que estão privados de liberdade, possam, naturalmente, buscar avanços na sua formação educacional, certificação de conclusão do fundamental e ensino médio, para que possam, naturalmente, via leitura, ter a sua remissão de pena, a diminuição na sua pena a partir da leitura. Um novo sistema vai ajudar na prevenção às enchentes, inundações e secas na região da Amazônia Legal. Com o Cipan Hidro, a ideia é salvar vidas e preservar o ecossistema. O lançamento é dos Ministérios da Defesa e da Integração Nacional. Um novo sistema de monitoramento capaz de prever enchentes e como elas podem afetar a Amazônia Legal, região que reúne nove estados brasileiros e ocupa 61% do território nacional. O projeto integra informações de diversos órgãos sobre os principais afluentes, que compõem as grandes bacias hidrográficas da região, como os rios Amazonas, Tocantins e Araguaia. Quando, por exemplo, você tiver uma cheia, ou antes mesmo dela acontecer, os dados que serão acessados e serão integrados dentro desse sistema vão permitir exatamente uma previsão como essa. Não é só a questão econômica, não é só a questão social, é também poupar vidas, que é extremamente importante. O sistema de monitoramento vai beneficiar também a navegação fluvial da região, já que disponibiliza informações com antecedência sobre possíveis tempestades em áreas de grande movimentação de embarcações. O CIPAM Hidro já está funcionando e está disponível em duas plataformas. Além de enchentes, o sistema será capaz de prever com antecedência eventos com impactos severos, como inundações, secas e erosão de solos na Amazônia Legal. Com esta ferramenta, ora produzida pelo Ministério da Defesa, nós estamos complementando um portfólio de informações que permitirá cada vez mais o aprimoramento e através da informação e da integração da mesma que nós consigamos, a partir daí, ter a eficiência plena na gestão destes eventos climáticos. E ainda sobre esse assunto, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu nesta terça-feira situação de emergência em dois estados de Tocantins e um de Roraima, por conta de inundações e estiagem. Com reconhecimento, os municípios já podem receber verba do governo federal para auxílio à população e também para a reconstrução de áreas atingidas pelos desastres naturais. E contagem regressiva para o fim do sinal analógico em cidades do Rio de Janeiro. Para assistir televisão com melhor qualidade de imagem e som, a gente vai ter agora essa possibilidade. É necessário ter um aparelho digital ou um conversor e os beneficiários do programa, que participam dos programas sociais do governo, podem conseguir esse conversor de graça. Assista agora na reportagem de Natália Mello. Na casa de Almir, a televisão está assim. Está com chuvisquinho ainda. Está chovendo ainda. Apesar de estar um sol lá fora, minha televisão está chovendo. Mas não por muito tempo. Em postos como este, no Rio de Janeiro, kits digitais estão sendo distribuídos para beneficiários de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família. Há dois meses do desligamento do sinal analógico no estado, tem muita gente aproveitando para garantir mais qualidade para dentro das telinhas. Eu achei muito importante, porque a minha televisão é da casa antiga ainda. Eu sou viúva, não tenho pensão. Só do meu filho, né? Então faz uma boa diferença. Vai melhorar, porque a minha televisão está pegando muito ruim. Vai melhorar bastante. Até o dia 25 de outubro, o sinal analógico vai ser desligado em 19 cidades aqui do Rio de Janeiro. A expectativa é que, até lá, sejam distribuídos 1 milhão e 200 mil kits digitais. Os conversores são comprados e distribuídos pela Seja Digital, associação sem fins lucrativos criada pela Anatel para operacionalizar a migração do sinal analógico para o digital. O kit vem com antena, conversor e controle remoto. E quem for buscar o aparelho vai poder aprender como ele funciona, por meio de um treinamento. No estado do Rio, já são mais de 425 mil agendamentos para a retirada do kit. É importante que eles entrem em contato com a Seja Digital pelo telefone 147 ou pelo nosso site www.sejadital.com.br. Façam o agendamento para poder retirar gratuitamente seu kit e poder fazer a instalação e já receber o sinal digital que ele já está disponível, né? O desligamento do sinal analógico no país começou em 2015 e deve alcançar 1.300 municípios até 2018. Conforme a gente vai desligando as cidades, a população do Brasil vai ganhando conhecimento e se mobilizando em prol da digitalização da TV, que é uma política pública muito importante para o governo brasileiro. Para Vivian, mudanças que só tem a beneficiar os telespectadores. Som em imagem de cinema, ele é muito mais interativo, é mais acessível para a população que tem deficiência. Então a gente está querendo que as pessoas possam já estar usufruindo dessa tecnologia que está disponível. É maravilhoso, entendeu? Acho que você assistir uma televisão com qualidade faz toda a diferença. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho